Alegria Alegria Muita festa Todo dia Quem pode, pode, quem não pode Se sacode quando a banda passar O som da banda empurrando Todo mundo no swing e marcar E a galera Na palma da mão Alegria Alegria Muita festa Todo dia Quem pode, pode, quem não pode Se sacode quando a banda passar O som da banda empurrando Todo mundo no swing e marcar E a galera Fina Uh!